Saudamos a todos os nossos irmãos, amigos, com a paz do Senhor. O assunto que nos traz hoje, nessa hora, está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 10, observando aquilo que as pessoas pensam, imaginam, quando se fala em Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, o primeiro versículo diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu aos seus servos. Então, é a revelação de Jesus dada aos seus servos, a igreja é fiel. E, já no final das cartas chamadas Apocalípticas, que estão no capítulo 1, 2 de Apocalipse, nós vamos encontrar diversas cartas, inclusive essa carta, que é a penúltima carta, que diz assim, como guardar-se a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação. Essa palavra tentação também se substitui com a palavra tribulação, que advisa sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O final desse projeto, não só da criação, mas da igreja, o final está numa divisão que se dará entre a igreja fiel e a igreja infiel. Uma igreja está sendo escolhida, está sendo separada para a sua partida. É a igreja que guardou a palavra da paciência. Por que a palavra da paciência? Porque a palavra da paciência é a mesma da esperança, aquela que o Espírito Santo colocou nos primeiros crentes até nos nossos dias. Então, é uma palavra de expectativa. Inclusive, quando você fala sobre fé, você fala que a fé é um elemento necessário para aquilo que você aguarda. Então, a fé caminha, cresce no caminho da experiência, no caminho da esperança. Quanto mais longe a promessa, maior é a fé daqueles que estão nessa palavra. Então, o conselho é esse. Guarda a palavra. Guarda aquilo que o Senhor está dizendo hoje para a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, qual é a palavra que o Espírito Santo está dizendo hoje às igrejas? A palavra precisa ser guardada no coração. Porque a luta que se trava no mundo desde o primeiro dia é tirar a palavra do coração das pessoas. É desfazer o projeto de vida eterna em Jesus. Esconder a palavra, negligenciar, fazer tudo para retirar a palavra. Mas, nessa hora, o conselho é esse. Guarda a palavra. E essa palavra deve estar no coração do crente. E o salmista diz assim. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, o conselho para todos que nos ouvem agora é esse. Guarda a palavra. É tudo que temos de eterno em nossas vidas. Assim, o texto que foi lido deve ser o motivo da nossa existência, do nosso projeto e daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas hoje. Guarda a palavra. Deus abençoe.